Olá, aqui quem fala o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo a este vídeo, no qual iremos resolver uma questãozinha que caiu em um concurso do Banco do Brasil, organizado pela SESP UNB, do estilo certo ou errado, portanto, como você já está acostumado. Ok? Vamos ver o enunciado, então, que você pode encontrá-lo juntamente com este vídeo no www.youtube.com.br ou então no nosso blog, você já conhece também, prof.brunoleal.blogspot.com ou então no nosso Facebook, Senhor dos Concursos. Vai estar este vídeo e do lado, praticamente, o enunciado desta questão. Esta questão é composta por quatro itens, um de resolver os quatro, um de cada vez com calma. Supondo que André, Bruna, Cláudio, Leila e Roberto sejam não necessariamente nesta ordem os cinco primeiros classificados em um concurso, julgue os itens seguintes. De novo, supondo que André, Bruna, Cláudio, Leila e Roberto sejam não necessariamente nesta ordem os cinco primeiros classificados em um concurso, então, sabendo disso, julgue os itens a seguir. O primeiro deles, existem 120 possibilidades distintas para essa classificação. O enunciado nos deu cinco pessoas e disse que as cinco foram as cinco primeiras colocadas de um concurso. Então, existem quantas maneiras diferentes, quantas possibilidades distintas para essa classificação, dos cinco nomes citados, das cinco pessoas citadas, denunciadas, justamente nas cinco primeiras colocações de um concurso? Bem, qualquer uma das cinco pode ter sido a primeira colocada. Na verdade, qualquer uma das cinco pode ter sido a primeira colocada. A pessoa que foi a primeira colocada não vai voltar para ser a segunda, na verdade? Então, quantas possibilidades restam para a segunda colocada no concurso? quatro, porque não pode voltar a pessoa que foi a primeira. Da mesma forma, quantas possibilidades existem para a terceira colocação? Três, para a quarta colocação, duas. E para a quinta colocação, a pessoa restante, a pessoa que sobrou. Não é isso? Cinco pessoas dispostas de uma fila. É a mesma ideia, é o mesmo raciocínio. Qualquer uma das cinco pode ser a primeira, qualquer uma das quatro restantes a segunda, qualquer uma das três restantes a terceira, e assim por diante. Pelo chamado princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar todo mundo. Cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. Vezes dois, cento e vinte. O enunciado disse que havia cento e vinte maneiras diferentes para essa classificação, portanto, o item está certo. Ok? Segundo item, item B. Com o André, em primeiro lugar, existem vinte possibilidades distintas para a classificação. Agora, ele especificou quem é o primeiro colocado. Ele especificou que é o André, o primeiro colocado no concurso. Então, a chamada primeira decisão, que é, entre aspas, escolher o primeiro colocado, ela já foi tomada pelo enunciado. Nós não precisamos fazer nada. Há apenas uma possibilidade para a primeira colocação. Qual é? O André. Nós somos obrigados a colocar o André na primeira posição. Então, há apenas uma possibilidade para a primeira posição, que é o André. Restam agora quatro pessoas. Qualquer uma das quatro pode ter sido a segunda colocada. Da mesma forma, qualquer uma das três restantes pode ter sido a terceira. E assim por diante. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar todo mundo, que você vai encontrar vinte e quatro possibilidades distintas. O enunciado falou que eram vinte, portanto, o item está errado. Ok? Beleza? Ele falou que eram vinte, quando na verdade são vinte e quatro possibilidades. A questão ser um pouquinho mais difícil. Diz o seguinte. Com Bruna, Leila e Roberto classificados em posições consecutivas, existem trinta e seis possibilidades distintas para classificação. Bruna, Leila e Roberto classificados em posições consecutivas. Cuidado, ele não disse que tem que ser nessa ordem. Primeiro a Bruna, depois a Leila, depois o Roberto. Ele só disse que eles estão em classificações consecutivas. Mas não necessariamente nessa ordem. De primeiro vir a Bruna, depois a Leila, depois o Roberto. Esse tipo de exercício se resolve mais facilmente. Você considerando a Bruna, a Leila e o Roberto como se fosse uma única pessoa. Como se fosse um bloco de três pessoas, representando na verdade uma só. Porque eles vão ficar juntos. Eles vão ficar em posições consecutivas. É como se na verdade nós não tivéssemos cinco pessoas. Apenas três. O André, o Cláudio e o bloco de três pessoas. Ok? Beleza? Então, temos três possibilidades de exposição das pessoas segundo o enunciado. O bloco das três pessoas. As três juntas. Depois, ou o André ou o Cláudio. Depois, quem sobrou. Se você colocou o André aqui, aqui é o Cláudio. Ou vice-versa. Se você colocou o Cláudio aqui, aqui é o André. Ok? Repare que Bruna, Leila e Roberto estão em posições consecutivas. Ou então, pode vir primeiro aqui ou o André ou o Cláudio. Na ponta, quem sobrou. Quem você não escolheu para vir na primeira posição. E no meio, justamente, Bruna, Leila e Roberto. Ou então, o bloco vir no final. Aqui na frente, ou o André ou o Cláudio. E aqui no meio, quem você não colocou na primeira posição. Se você colocou aqui o Cláudio, aqui tem que ser o André. Não é isso? E vice-versa. Tá, beleza. O problema todo é que você não pode se esquecer. É que dentro do bloco, você não tem necessariamente essa ordem. Primeiro a Bruna, depois a Leila, depois o Roberto. Você pode, dentro do bloco, permutar os três entre si. Se vier primeiro a Leila, depois o Roberto, depois a Bruna. Eles vão estar em posições consecutivas do mesmo jeito. Então, dentro do bloco, você tem, para cada bloco, seis possibilidades. Porque na primeira posição do bloco, podem vir três pessoas. Ou a Bruna, ou a Leila, ou o Roberto. Na segunda posição do bloco, duas pessoas. Exceto aquela que você colocou na primeira. E na última posição do bloco, a pessoa restante. Então, em cada bloco, você tem seis possibilidades. Então, aqui na primeira condição, digamos assim, temos seis possibilidades por causa do bloco. Vezes dois, vezes um, doze. Na segunda possibilidade de você arrumar as pessoas da parede que ele quer, duas possibilidades, vezes seis, vezes um, doze. Na outra possibilidade, dois vezes um, vezes seis, doze também. Somando os três casos possíveis, dá 36 possibilidades. O item, portanto, está certo. O que eu preciso que você enxergue é o seguinte. Os três, Bruna, Leila e Roberto, eles têm que vir em posições consecutivas. Só que o anunciado não disse que é nessa ordem. Primeiro a Bruna, depois a Leila e depois o Roberto. Eles têm que vir juntos. Não necessariamente nessa ordem. Por isso que dentro do bloco, você pode permutar os três entre si. Cada bloco, na verdade, representa seis possibilidades. Bruna, Leila e Roberto. Bruna, Roberto e Leila. Roberto, Leila e Bruna. Roberto, Bruna e Leila. Leila, Roberto e Bruna. Leila, Bruna e Roberto. Ok? Beleza? E aqui você tem, na verdade, cinco pessoas. Você considerou que são Bruna, Leila e Roberto uma pessoa só. Tudo se passa como se, na verdade, não fossem cinco, e sim apenas três. O André, o Cláudio e o bloco de três pessoas, que estão supondo ser apenas uma. Tá? No nosso DVD Análise Combinatória, há diversas outras questões desse tipo, para que a gente possa aprender melhor como é que se resolve esse tipo de questão. Tá ok? Vamos agora ao item D. O item D é bem menos difícil, digamos assim, ou até bem mais fácil, do que o item C. Ele diz que o número de possibilidades para que haja um homem na última colocação é 144. O número de maneiras distintas, né? O número de possibilidades distintas para a classificação com um homem em último lugar. Um homem em último lugar. Então, você sabe, pelo enunciado, que são três os homens nessa situação. Na última posição, há três possibilidades. Pode ser o André, ou o Cláudio, ou o Roberto. Qualquer um dos três pode ser o último. Porque se eles forem, um dos três, o último, está satisfazendo o enunciado. Ele exigiu que o último fosse um homem. Ok? Só que você não vai botar os três juntos ao mesmo tempo na última posição. Você vai colocar ou o André, ou o Cláudio, ou o Roberto. Se você, por exemplo, puser o André na última colocação, o Cláudio e o Roberto estão disponíveis para voltar antes. Não é isso? Então, há quatro possibilidades para a primeira colocação. Por que não cinco? Porque um dos três já está aqui na última posição, não é verdade? Três possibilidades para a segunda, duas para a terceira e uma para a quarta. Pelo princípio fundamental da contagem, quatro vezes três, doze, vezes dois, vinte e quatro, vezes um, vinte e quatro, vezes três, setenta e dois. Ele falou que eram 144 possibilidades. O item, portanto, está errado. Ok? Você poderia ter feito da seguinte maneira, como na questão anterior. Abrir o programa em três casos possíveis, diferentes. Primeiro caso, o André na última posição, ficaria quatro vezes três, vezes dois, vezes um, vezes um, que é o André na primeira posição. Segunda possibilidade, o Cláudio na última posição, quatro vezes três, vezes dois, vezes um, vezes um. Finalmente, o Roberto na última posição, quatro vezes três, vezes dois, vezes um, vezes um. Daria vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, somando realmente setenta e dois. Ok? Não vamos colocar os três ao mesmo tempo na última posição. Um dos três pode ser o último colocado. Os outros dois podem voltar em qualquer outra possibilidade, qualquer outra casa. Ok? Forte abraço, então. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só escrever para a gente. Mandar lá no Facebook, ou então no nosso blog, no nosso site, enfim, por e-mail. Fiquem à vontade, é importante que vocês entendam, tá? Até então, nosso próximo exercício.